Vinheta porque agora ele, professor Samidana, lançando pra você... Foca, 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 foca na economia. Aí temos algumas notícias rápidas. A primeira, você sabe que as pessoas com negócio de home office, elas querem fazer metade do trabalho e metade na empresa. Metza, metza. Só que não é qualquer dia que ela quer ficar em casa. Geralmente, é para dar aquela belíssima enforcada. O ser humano é danadinho, né? vai dando, não pode deixar a Argentina gostar do jogo, o ser humano é danadinho, emenda o Deutsche Bank que é o maior banco da Alemanha falou assim ó vai continuar vai continuar home office, só que agora só que agora não pode mais dar enforcada pode ser só terça e quinta, os dias de home office pra acabar com esse negócio com a brincadeira é muito, esse negócio de home office eu já vi gente de home office na praia, fazendo coisa precisa ver como mede a produtividade e por falar em tecnologia, ontem a Open e a... tem que ter um chicote mas eu sou favorável é, uma chibata uma chibata, e grito faz falta chefe bonzinho os colaboradores, você sabe que eu tinha entregado uma vez, e você dá uma coisa, tá, não sei o que aí a outra chegou quando ela saiu e falou assim ela falava que o senhor era um péssimo patrão eu falava porque porque o senhor não sabe mandar ela falou que você não dá olha aí, tá vendo? é isso aí que é a história que é a história do chefe trouxa é que é o cara que instituiu na sexta-feira tipo o Samy coloca videogame pra molecada jogar chujuba ele quer ser um chujuba e videogame ele é o Google ninguém trabalha é o Google não, trabalha lindamente outra coisa foi a Open aí que a dona do chat GPT anunciou ontem os vídeos ainda não tá aberto ao público mas também nós também damos nós nesse programa precisamos dar a mão a palmatória porque porque a gente cola feriado a gente enforca mas é porque é um péssimo exemplo um péssimo exemplo e nesse ano faremos diferente vamos fazer pior presta atenção esse mas contaremos com a audiência que sempre nos prestigia isso é legal a direção não gosta da gente certo não gosta muito da gente mas a audiência nos prestigia este ano temos pouquíssimos feriados prolongados quase nada quase nenhum então nós vamos fazer o seguinte quando o feriado for no sábado ou no domingo nós vamos antecipá-lo para sexta-feira boa ou colocá-lo na segunda-feira ou postergá-lo ou postergá-lo para segunda-feira a turma vai decidir na semana do feriado a audiência vai decidir uma enquete uma enquete ou a gente vai na sexta ou na segunda uma salva de palmas para nós mesmos já está decidido e eu tenho certeza que o público estará do nosso lado muito obrigado isso acontece em faculdades por exemplo na FGV quando dava lá a disciplina tem 15 semanas certo então se tiver muito feriado ela se alonga um pouco mais se não tiver feriado às vezes ela acaba antes porque não pode ser assim de acordo com o semestre teve mais conteúdo ou menos de finanças então em alguns lugares eles são assim mas falando da Open aí é impressionante a gente tem alguns vídeos que eles disponibilizaram mostrando a tecnologia então eles vão fazer vídeos de até um minuto de acordo com o prompt que é aquela descrição que você faz por enquanto está sendo testado por eles e abriram para alguns programadores para ver o mau uso que é o que conteúdo sexual usar fake news para eleições violência mas é uma coisa impressionante para você pensar eu não sei quantos dos ouvintes dos espectadores já tentaram fazer um vídeo é um negócio que demora é caríssimo tudo isso é o que mas em real time demora pouco segundo aí está escrevendo mamutes andando correndo na neve com a luz tal é impressionante e eles anunciaram ontem e ontem também o Google anunciou Gemini 1.5 que é uma capacidade de processamento gigante e aí eles fizeram isso provavelmente para ofuscar é incrível eu acho que a gente vai ter em breve o que? você ter vai ter em breve o que? geração de vídeo nossa que coisa não não peraí pode ter cenas de filme gerado eu sei ao invés de ser o Papa parado vai ser o Papa com aquela roupa andando mas imagina para publicidade para filmes até para o Papa você tem um produto você precisa criar um filme é caro é uma ferramenta que não serve para nada para a humanidade não serve nada para a humanidade é para isso que serve a inteligência artificial que vocês tanto fazem isso é maravilhoso o Papa tem meu pé de lado o Papa que está no Roberto pois há muito tempo um conserto ele pedia e como vou ver e ele fez um só também que dá trabalho é um bando de vagabundo que não tem trabalho eu tenho lá um lote 30 por 10 pede para a inteligência pede para a inteligência fazer um 10 por 30 um lotezinho a outra notícia boa para finalizar é da privatização da Sabesp o governo de São Paulo que é uma negociação que tenha uma redução imediata da tarifa e um comprometimento de investimento de 68 bilhões até 2029 a gente lembra que a gente fala de inteligência fala de um monte de coisa fala de acesso à cultura da importância mas ainda muitos brasileiros muitos paulistas e paulistanos não tem saneamento básico e isso melhora muito a qualidade de vida é uma bola certeira do governo de São Paulo espero que saia logo o Tarcísio comprou essa pauta o Tarcísio vai lá no palanque cuidado que é o palanque é o caminhão é o caminhão da Ivete Sangalo que vai estar contratando o caminhão é o caminhão que macetou o apocalipse